Mano. Raquinho, você vai ver os games da Pé amanhã? Ah, ver eu vou. Mano, mesmo no RP de ontem. Cara, não fiz nada demais, velho. Não fiz nada demais. Tatu caminha dentro. Quando eu não soube para a Kassia, ela gosta pra caramba de você. Sabe, Kassia? Não, mas mano, era...